Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira E hoje dá pra ir tomar lua, 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 lua. E hoje dá pra ir tomar lua, 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 lua. E hoje dá pra ir tomar lua, 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 lua. E hoje dá pra ir tomar lua, 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 lua. E hoje dá pra ir tomar lua, 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 lua. E hoje dá pra ir tomar lua, 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 lua. Vem pra tudo, meu almoço, meu coração Vão calar no meu corpo inteiro Vão vergonha de vocês, vai de novo Se sou apaixonada assim, quero você sorrir Você porque sou meu coração Se sou apaixonada assim, quero você sorrir Você porque sou meu coração Vem pra você, só vem comigo, que é bom Vem pra você, só vem comigo, que é bom Vem pra você, só vem comigo, que é bom Vem pra você, só vem comigo, que é bom Música 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 Chega lá em casa Calma, eu vou fazer uma bomba Chega lá em casa Vou fazer uma bomba Olha, chega lá em casa Vou fazer uma bomba Vou fazer uma bomba Vou fazer uma bomba Simbora Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.